E voltei, tanta saudade para este canal, porque tem um vídeo do outro meu canal, onde eu fiz coisas bonitas. Eu mereço um like lá, mereço compartilharem, mereço também um subscrito lá no meu canal. E hoje vou falar da música do Bocle, 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 uma reação e análise. Eu sou o Lego Dreddy, que é o único youtuber com cabelo grande em Moçambique, e se houver um outro que entre na disputa... Play! A moça até tinha colado pelo vídeo, não foi uma coisa escrita, foi uma coisa programada, e disseram só, fala isto, sobre o meu amigo. Alex são traidores, exatamente, Alex, nem dá para confiar. Eu tenho um amigo chamado Alex, não vou te confiar, meu amigo, melhor esquecer a minha amizade, para brincar. Um momento, ele está aqui. Top D, por favor, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu estou cansada, porque eu, quando olho as obras de Bocle, olho aquilo que se chama as escritas de Miyakoto, ou seja, a naração dos filmes. É assim como ele faz, deveria ser um notarista ou um escritor cinematográfico, como dizem. Música Música Exatamente, ele quer dar a sua pita, mano, sem sombra de dúvidas, quer sentir o que você Ela é gostosa, bro Bom, às vezes a gente deve nos questionar porque as mulheres, as mulheres exatamente, são confiáveis, algumas delas Mas algumas delas podem não ser confiáveis por estarem a te enganar a si mesmo Porque eles podem dizer que meu amigo fulano, meu amigo faz isto, meu amigo faz isto, mas na verdade a sua própria natureza pode não ser esta E literalmente elas podem nos enganar São coisas amorosas em que se fala particularmente Eu creio que quando tu pateiras tua namorada, não estás aí com pessoas, são apenas duas pessoas Nos momentos românticos, momentos em que o silêncio fala por si Ou seja, o momento que o silêncio vale mais do que o barulho Mano, mulher de dono é muito bonita aqui em relação às outras da rua, né Mulher de dono sempre é gostosa Isso é uma análise que eu olho porque existem várias traições E várias vezes quem faz isso, esse tipo de coisa São as pessoas mais próximas que você conhece Eles são capazes de te cornear E se tiveres uma esposa muito fraca Se tiveres uma esposa muito fraca Exatamente vai acontecer isso Vais apontar para teu bro e falar Bro, bro Tentando alertar que estás a cometer um erro e pegar a minha pele A minha irmã que promete Sempre que eu chego de repente na minha casa te encontro sentado lá Vejo a falsidade e nos teus olhos ao dizeres que estavas a me esperar Mas você tem o meu número brado Então porquê que não me ligou? Porquê que só conversas com tua cunhada Horas que sabes que eu sempre não estou Quando estamos todos juntos Não sei lá vendo filme, tu pareixes mudo Vejo que estás a atacar minha esposa Usando a nossa amizade como escudo Já vi uma ninguém teus boas noites Durma com anjos no telefone dela Então a pior traição, mano Como dói você rever mensagem da sua namorada Com mensagem de outra pessoa A trocar em chats, muita coisa Praticamente todo mundo que está iniciando a paquerar É muito romântico E pode conseguir, pode investir Mulher é um investimento como se diz Se você não carinha a sua mulher Amorosamente, financeiramente e outros aspectos Exatamente, ela vai te abandonar Por isso as músicas Essas músicas aqui Tem uma grande importância Em termos de psicologia Aquilo que é colocar as pessoas na linha Ela sabe, é por isso que eu disse Mulher de dono é muito boa Mulher de dono é muito gostosa Não está rendendo com a tua dica Isso mesmo não te fica Juro que se condenar com esse comportamento Aqui vai sair faísca Detesto repetir assunto Assim eu não vou falar mais sobre isso Mas basta tentar isso de novo Você vai falar que é feitiço Brô, brô, brô FOTI DAG, brô Tchau, tchau, tchau Merecem palmas, merecem palmas Grande trabalho, grande trabalho que eu já vi Em 2023, por enquanto, né Em 2023 tu vai iniciar a ver um trabalho desses Muito maravilhoso, que eu buclei Uma pessoa muito desenvolvedora, quero vos mostrar uma coisa Antes de terminar com o vídeo, estou a gravar Com um auricular muito podre Ai, minha evaidas Tem que deixar os vossos inscritos, aqui também deixa lá atrás mesmo Tem vezes que cai, tem vezes que isto cai Então Deixe os vossos likes, subscreva-se Ativa o sininho das notificações para a gente Nos manter conectados E preciso fazer minha primeira remuneração Não quero depender da Mesada, quem tem mesada Eu trabalho para ter minhas moedas E nem ganho pela internet Eu tenho que fazer conteúdo para a internet Tenho que pagar internet Tenho que gastar tempo para a internet Sem nenhuma remuneração Subscreva-se, não quero doações Subscreva-se e seja membro deste canal Porque vou te dar Link na descrição O meu outro canal que já trabalhei muito também Beijo, tchau